Tudo bom, pessoal? Esse vídeo eu quis gravar de uma forma diferente aqui pra vocês. Eu vou falar sobre as razões pelas quais um visto pode ser negado, sanções podem ser aplicadas e pode, inclusive, acontecer o banimento dessa pessoa indeterminadamente, eternamente, dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui pra vocês algumas razões e eu quero explicar pra vocês o que significa cada uma delas, tá? Porque esse aqui é um papel oficial do consulado. Ele funciona de forma integrada, então, quer dizer, todos os outros consulados no mundo inteiro vão utilizar da mesma forma, das mesmas razões. E essas são as principais. Existem outras razões que podem também ensejar a negativação, o cancelamento e o banimento da pessoa por diversos outros motivos. Então, eu vou colocar essas aqui que são as principais e eu quero que vocês prestem bem atenção, bastante atenção, porque eu vou explicar cada um dos pontos desses aqui pra vocês tomarem cuidado na hora de aplicação de um visto. Seja um visto de turismo, de negócios, de imigrante, do que for, um EB1, EB2, EB5, qualquer coisa. Lembrem que aqui existem requisitos que, se a pessoa não cumprir ou se ela fraudar, ela acaba sendo banida eternamente do território americano. e aquela flag não sai nunca mais da ficha dela. Certo? Vamos lá. Eu vou pôr os óculos, porque senão eu não consigo enxergar aqui. Primeira questão, seção 214B. O imigrante, ou o não imigrante, perdão, é inelegível para um visto. Ou seja, a pessoa está inelegível para um visto. Se vocês forem olhar na INA, Immigration and Nationality Act, ela fala ali todos os vistos e todos os requisitos que as pessoas, que os Estados Unidos querem e que não querem, nas pessoas que possam vir para os Estados Unidos, como não imigrantes ou como imigrantes. Então, vocês vão ter ali uma série de requisitos. Então, quando você tem uma negativa ou um cancelamento do visto, baseado na seção 214B, é da INA, se refere à INA, e ela se refere à inelegibilidade da pessoa. Não demonstrou vínculo, mudou alguma situação que ela determinava vínculo, enfim, qualquer uma dessas questões mais simples que eventualmente podem negar o visto. Nessa questão aqui, você pode protocolar o visto no dia seguinte, se você quiser. Você traz comprovação de que você tem, sim, os requisitos da elegibilidade e aí você mostra para eles que você passou a ser elegível e você vai ter ali o seu visto concedido, certo? Às vezes falha em português aqui, muito tempo falando inglês, a gente acaba, às vezes, se enrolando. 212 a 4. Torne-se em engargo público. Na verdade, a palavra que está escrito aqui é engargo público. Seria um... A pessoa se tornaria um encargo público, né? Eu acho que a palavra foi escrita aqui errado no formulário, mas a pessoa acaba se tornando um peso público. Ou seja, a pessoa demonstra que ela tem intenção de chegar nos Estados Unidos e se utilizar de serviços públicos. Lembra, serviços públicos da forma mais aberta possível, porque existe aí uma diferenciação de utilização de serviços públicos federais, municipais, estaduais, e uma série de coisas. Aqui se refere especificamente a serviços públicos federais, porque essa é uma legislação federal, né? Ela não se refere a algo específico estadual ou algo específico municipal. Mas você pode interpretar isso da forma mais ampla possível. E ele diz aqui que essa pessoa é inadmissível até que comprove que ela não vai precisar da utilização de serviços públicos dentro dos Estados Unidos. Certo? Vamos lá pra próxima. Seção 212-A6-C-I Tentou obter visto ou admissão nos Estados Unidos da América através de fraude e declaração falsa. Inadmissíveis permanentemente. Ou seja, se você usar um documento falso, se você usar uma informação falsa, se você usar um comprovante de renda falso, se você utilizar um documento falso, você é banido, vai uma flag para o seu prontuário e você é banido eternamente de entrar nos Estados Unidos. Se você protocolou um processo dentro dos Estados Unidos, seja de imigrante ou não imigrante, e você utilizou o documento falso nessa aplicação desse processo, não importa. Você está banido dos Estados Unidos eternamente. Possivelmente, na hora que eles identificarem isso, eles vão cancelar o processo, vão negar o processo por fraude e vão entrar com uma ação de deportação. Se você estiver no Brasil, obviamente, eles vão simplesmente colocar uma flag e você nunca mais consegue tirar visto em nenhum lugar do mundo para poder entrar nos Estados Unidos. Lembra que essa questão de fraude é uma das poucas que se comunica no sistema internacional. Alguns países acabam enxergando isso também. Então você fica marcado, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também pela utilização de fraude na obtenção de visto. Vamos lá. Sessão 212 A, 9, B e X. Estiveram ilegalmente presentes nos Estados Unidos por um período de 181 a 364 dias, após 1º de abril de 1997. São inadmitidos a entrar nos Estados Unidos por um período de 3 anos após a sua saída voluntária dos Estados Unidos. Lembra que aqui ele fala da saída voluntária. A pessoa ficou mais de seis meses e menos de um ano e saiu voluntariamente dos Estados Unidos. Ele tem uma penalidade de 3 anos. Certo? Se ela sair por deportação ou se ela saiu depois por ordem de algum agente ou alguma coisa nesse sentido, muda o inciso e muda a penalidade também. Sessão 212 A, 9, B e 2. Estiveram ilegalmente nos Estados Unidos por período igual ou superior a 365 dias, que eu falei agora pra vocês, após 1º de abril de 1997, inadmissíveis por um período de 10 anos após a saída dos Estados Unidos. Lembrem que, se a pessoa ficou mais de um ano dentro dos Estados Unidos, a legislação ela não diz se essa pessoa saiu voluntariamente ou involuntariamente. Não traz essa informação aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daqui quando a gente for fazer um pedido de waiver. Certo? É cabido waiver? É cabido waiver aqui. Pode reduzir esses 10 anos pra outro tempo? Pode também. Conversa com o seu advogado e ele vai te explicar como funciona o waiver. Sessão 212 A, 9, 1. A, 9, I, perdão. Tenham sido previamente deportados ou receberam ordem de deportação dos Estados Unidos. Inadmissíveis por 5 anos após a deportação ou saída dos Estados Unidos. Mesma coisa do anterior, tá? Você também é possível você fazer um waiver dependendo da situação e nesse caso aqui são 5 anos de penalidade caso a pessoa tenha sido deportada independentemente do tempo. Sessão 212 A, 9, I. Tenham sido deportados ou tenham partido dos Estados Unidos durante o processo de deportação. Inadmissíveis após a saída ou deportação dos Estados Unidos por 10 anos, tá? Ele é muito parecido com a questão ali do 212 A, 9, B e 2. Sessão 212 A, 2, A e 1. Tenham cometido crime por motivo torpe. Inadmissíveis permanentemente. Quais são os crimes por motivo torpe? Uma série. São motivos que não justificam, né? Matou alguém por uma bala ou furtou ou roubou uma velhinha que estava andando na rua pra comprar droga. Coisa nesse sentido, tá? Coisas que geram a torpeza da moral da pessoa. Então, banidos eternamente. Sessão 212 A, 9, C. Pessoas ilegalmente presentes depois de anteriores violações de migração. Inadmissíveis permanentemente. Ou seja, se essas pessoas entrarem, foi deportado dos Estados Unidos. Essa pessoa foi deportada. Ela tomou uma penalidade de 5 anos. Certo? Ela entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Pulando México, via Canadá. Ela entrou ilegalmente dentro dos Estados Unidos. Essa pessoa recebe de novo a flag. Não entra de forma alguma nos Estados Unidos. Não adianta pedir visto eternamente. Essa pessoa está banida dos Estados Unidos porque ela não cumpriu a penalidade dela. Nessas penalidades que existem aqui, as pessoas podem pedir o waiver, elas podem cumprir as penalidades fora, demonstrar que elas tiveram outros requisitos que são importantes pra solicitação de visto e elas podem conseguir um visto novamente. Se você for banido permanentemente, não adianta pedir o waiver, não adianta nada. Você não vai conseguir pegar o seu waiver de novo, você não vai conseguir pegar o seu visto novamente porque você está banido permanentemente do território americano. Eles não querem você aqui dentro porque você demonstrou que não tem caráter ou algum tipo de situação nesse sentido pra que você possa retornar ao território americano. Certo? Essas são as principais, existem outras questões, mas são as principais de negativas de vistos, cancelamentos de vistos. muitas pessoas aí acabam indo aplicar um visto e nem sabem qual foi a razão e quando chegam mandam pra gente esse formulário com vários xizinhos aqui nessas questões. Lembrem disso quando vocês forem aplicar. Primeira coisa e a mais importante de todas, não minta na aplicação do seu visto, não omita na aplicação do seu visto, eles têm as informações e se der colidência e se conflitar uma coisa com outra, eles vão interpretar como fraude e vão cancelar o visto permanentemente. Certo? Deixa aqui embaixo se já aconteceu alguma coisa dessas aí com vocês, com certeza vai servir pras pessoas se tomarem cuidado e não cometerem esses mesmos erros e vai somar bastante aqui com a gente. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.